Cheguei lá em casa, vou deixar a luz da frente As coisas não pra você reconhecer A minha casa não é grande nem pequena O senhor é feitante de joas, insólida armação E até respeita algumas ragas do grande plano diretor Dos grandes mestres urbanistas Com licença minha senhora, não sou buzina pra você morar com espanto Me abraça aqui, mas não tenho um cigarro Será que você poderia me ser dando seus alas? Entre a rua do converso e a igreja do santíssimo sacrifício Já não era nada além de uma peça Do grande plano diretor Dos grandes mestres urbanistas E o vapor dança entre os quadrados 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 Padres Padres Quadrados Quadrados Padres 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 Estratégias Padres E perigos Padres 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 Tod Padres Música E o favor das almas Quadrados, quadrados Padrados, padrados Quadrados, quadrados Padrados, padrados Quadrados, quadrados Padrados, padrados Estratégias Quadrados, quadrados Quadrados, quadrados Quadrados Padrados Quadrados Obrigado.